Música Pablo, estamos aqui na GN Vendas, rua Manuel Novaes, número 36, em Jacobina. Isso, Assis, vamos mostrar nossas novidades para nossos clientes na loja. Aqui no setor técnico, para você que é lojista e técnico, que pretende entrar no ramo de conserto de celulares, vendemos peças em atacado no melhor preço. Temos todas as marcas, Samsung, Xiaomi, Motorola e LG. E também para você, cliente, que pretende fazer manutenção no seu celular, fazemos troca de telas, baterias, conector de carga e muito mais. Assis, para você que está cansado de trocar a tela do seu aparelho, estamos aqui com a melhor película do mercado, é a película de hidrogel. Ela é duas vezes mais resistente que a de vidro, absorve impacto, não rouba a acessibilidade do aparelho. Temos ela para a frente do seu aparelho para o fundo, o fundo Aurora Boial. Pablo, vale destacar que aqui na GN Vendas temos os melhores receptores do mercado. Para você que deseja assistir seus filmes, suas novelas, com a melhor qualidade. Temos também eletrônicos como caixinhas de som, roteadores, impressoras, cabos e carregadores para o seu celular. É isso, Assis. Além de cabos e carregadores, temos aqui celulares na linha Realme, Xiaomi, Samsung e Motorola. Venha nos visitar aqui na rua Manuel Novaes, número 36, em Jacobina. Tchau. Tchau, tchau.